Boa tarde a todos, nós estamos só deixando mais algumas pessoas entrarem na sala, avisamos que aqueles que queiram fazer perguntas, por favor, utilizem o Q&A aí no próprio Zoom na parte inferior do aplicativo e com a palavra Morgan Doyle, representante do BID no Brasil. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente do BDMG, Sérgio Chudolski. Boa tarde, Cíntia Bechalane, gerente de planejamento do BDMG. Boa tarde, Maria Neto, nossa especialista em mercados financeiros. E também cumprimentar o Bernardo Guilherme, nosso gerente do BID, escritório de alianças estratégicas. Sobretudo, boa tarde a todos os participantes do nosso webinar. Prazer tê-los aqui. Nesta tarde, vamos discutir o desafio de ampliar as emissões de títulos verdes e dos títulos sustentáveis no Brasil. Mas, sobretudo, vamos falar do potencial desse mercado que estamos seguros vai crescer muito nos próximos anos. Como bancos de desenvolvimento que somos, nós e o BDMG temos muito orgulho de ser inductoras dessa expansão que virá. O BID tem um compromisso interno de apoio à transição econômica para um modelo mais sustentável e alinhado com o bem-estar das gerações vinduras. Sabemos que o apelo dessa proposta, felizmente, cresceu muito nesse último tempo com a pandemia. Cada vez mais governos, empresas e investidores estarão engajados com a responsabilidade social e ambiental. Uma coisa para celebrar. Nos últimos cinco anos, financiamos mais de 2 bilhões de dólares em programas de finanças sustentáveis, com outras instituições para o desenvolvimento e mobilizamos mais de 500 milhões de dólares em financiamento climático internacional. Também impulsionamos o diálogo com setores-chave na construção de finanças mais sustentáveis. Colocamos na mesma mesa para conversar entidades privadas, bancos regionais de desenvolvimento, como BDMG, governos, órgãos reguladores e atores do setor financeiro, como a CVM, Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE e AB3, parceiros, aliás, com quem temos o orgulho de participar em conjunto no Laboratório de Inovação Financeira, o LAB. E o resultado de tanto trabalho já dá resultados concretos. No último mês, comemoramos a publicação do decreto 10387, que introduziu no rol de projetos que o governo considera prioritários na infraestrutura, aqueles com benefícios socialmente relevantes. como obras de transporte público, saneamento e projetos de aglomeração subnormais. O texto anterior destacava os benefícios ambientais e a inclusão dos impactos sociais foi um avanço que nós orgulhamos de ter influenciado. Nossos esforços também têm contribuído para desenvolver o mercado de títulos verdes e sustentáveis na América Latina e Caribe. Estimamos que 20% dos papéis desse tipo emitidos na região tiveram apoio do BID. E são fruto desse trabalho que hoje também celebramos com o BDMG. Temos colaborado de uma forma muito estreta para promover iniciativas inovadoras para integrar sustentabilidade em nossas finanças. Por exemplo, apoiamos o BDMG no desenvolvimento de ferramentas para monitorar as atividades financiadas pelo banco, desde o ponto de vista dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Nesse sentido, foi construída uma calculadora de emissões de carbono para o portafólio de operações do BDMG. Também demos todo o apoio à estruturação para a emissão de títulos verdes e sustentáveis, incluindo análise de opções de novos projetos no mercado, como Covered Bonds, por meio de um conceito de letras de desenvolvimento sustentável. E ainda fizemos um projeto piloto com foco na iluminação pública para testar como podemos promover investimentos privados em infraestrutura sustentável municipal. Mas nossa parceria com o BDMG não se limita às finanças sustentáveis. Também tenho o prazer de anunciar que logo mais assinaremos um memorando de entendimento entre o BID e o BDMG, que formaliza as intenções de cooperar também em temas tão relevantes como as parcerias público-privadas, as PPPs, inovação e muitos outros assuntos que nos conectam. Agradeço mais uma vez pela presença e passo a palavra ao nosso parceiro, o presidente do BDMG, Sérgio Sushodowski, com quem trabalhamos com cada vez mais sintonia. Com vocês, Sérgio. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com o Morgan, com o Bernardo, com o Maria e a Cíntia, falando desse tema tão relevante e dessa parceria fantástica. De fato, queria dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo e Morgan tem vários parceiros estratégicos nossos, outros membros da BDE e também latino-americanos. O secretário-executivo da LIDE, da Associação Latino-Americana, está nos assistindo, me mandou mensagem agora há pouco. Então, acho que é uma oportunidade aí da gente mostrar esse trabalho que transcende as fronteiras de Minas e do Brasil. É um trabalho realmente de uma iniciativa com potencial de aplicação em todos os países do mundo. E um momento em que os bancos de desenvolvimento estão na vanguarda. Então, não poderia deixar de agradecer pela parceria de várias décadas com o BID, desde o encontro anual do BID em Belo Horizonte, lá em 2006, passando por o início da parceria construído de maneira mais efetiva no começo dos anos 2010 e agora a gente podendo renovar e dar passos aí bastante relevantes nesse tema da sustentabilidade. Eu queria aproveitar para registrar o nosso memorando de entendimentos que está sendo celebrado entre o BDMG e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E essa parceria, no caso atual, nos apoiando aí no tema de desenvolvimento de instrumentos financeiros inovadores, como é o caso dos títulos sustentáveis, na capacitação institucional para análise de impacto de projetos, que você bem referenciou na sua fala, e também não esquecendo da estruturação de produtos para aumentar os investimentos privados em infraestrutura, entre outros. O grant que nós recebemos para a estruturação da concessão da rodovia que liga Brumadinho à Mariana é também um trabalho aí que nos alegra muito e de alto impacto de desenvolvimento e o BID tem sido aí um parceiro essencial nessa trajetória. Nós vivemos um momento de volatilidade e é importante sempre lembrar do papel contracíclico dos bancos de desenvolvimento. O BID tem cumprido a sua missão e o BDMG aqui em Minas Gerais também buscando dar liquidez para os empresários e municípios mineiros. E a emissão de títulos sustentáveis reforça também essa atuação do planejamento estratégico que nós implementamos desde a nossa chegada no BDMG e está aí em sinergia também com a visão de catalisar o desenvolvimento econômico do Estado. A gente tem visto que vários investidores e financiadores têm tido cada vez mais apetite e integrado os fatores de ISD, como são conhecidos no processo decisório para concessão de crédito e também realização de investimentos. Então nós temos aqui em Minas Gerais o desejo de estimular esses investimentos sustentáveis. Inclusive tivemos a aprovação de um projeto de lei, já se tornou lei inclusive, já foi sancionado de investimentos de impacto. Isso é importante, nós colaboramos com o deputado Betinho Pinto Coelho, que apresentou o projeto aqui em Minas Gerais. Então hoje é lei no Estado. Estamos alinhados e vinculando as operações do BDMG com a Agenda 2030, que estabelece os objetivos do desenvolvimento sustentável. E estamos aí potencializando, e esse é o caso, o BID é o grande parceiro para nós de longa data, as parcerias com operações técnicas e inovações financeiras, como é o caso da emissão de títulos. Nós entendemos que a lacuna da emissão de títulos sustentáveis no Brasil representa uma clara oportunidade de posicionamento, de liderança e visibilidade para emissores nacionais, além, obviamente, de viabilizar captações externas, como nós já temos visto no caso de vários bancos da Turquia, da Índia, enfim, de vários países ao redor do mundo, e não tem por que o Brasil ficar atrás disso. Algumas emissões já foram feitas por empresas brasileiras no mercado doméstico internacional, e também de Green Bonds foi feita uma emissão interessante pelo Banco Nacional de Desenvolvimento alguns anos atrás. Vamos tocar no tema de Sustainable Bonds, de títulos sustentáveis hoje. Não vou fazer um spoiler da discussão que vem aí pela frente, mas só queria fechar, então, os passos que já foram dados e que o Morgan bem referenciou na sua fala. Então, trabalhando nas frentes aí de preparação para uma futura emissão de títulos sustentáveis, no caso do BDMG, que combina os aspectos verdes sociais, por isso, títulos sustentáveis, então, tem o lado Green e o lado Social, que estão integrados aí. Temos, então, a revisão de um framework para emissão de títulos ODS, e também já um Second Party Opinion, opinião de uma parte externa. Hoje, nós lancemos uma landing page que tem todas as informações aí públicas, e a Cíntia vai explicar em maior detalhe e fornecer as referências para que todos que nos assistam possam acessar aí também, na medida que a gente faz as apresentações. Temos a construção da calculadora de emissão de gases de efeito estufa, que está aí linkado com o ODS 13, e o diagnóstico, podendo contribuir para a implementação de sistema de monitoramento e avaliação, a fim de melhorar a capacidade de medir a efetividade da nossa atuação como banco de desenvolvimento. Então, a mensuração do impacto de desenvolvimento é fundamental. Nós fizemos o alinhamento do nosso portfólio com os ODS e respectivas metas, tenho a grata notícia, a Cíntia trará mais detalhes, que o desembolso dos primeiros seis meses comporta um volume bastante expressivo da nossa carteira, e então procuramos percorrer e adotar todas as métricas e a disciplina para termos uma alocação satisfatória dos recursos que forem captados por meio desses títulos, dando a credibilidade necessária, a segurança para os investidores, e sobretudo, o mais importante, fazer esses recursos se transformarem em projetos de desenvolvimento em Minas Gerais e podendo servir de exemplo também para os nossos parceiros, outros bancos de desenvolvimento, agências de fomento, empresas que também possam lançar mão desse tipo de instrumentos. Nós atuamos também na cadeia de valor de Minas para fora do Estado, nos sete estados limítrofos, então também é uma oportunidade para a gente utilizar esses recursos dentro dessa lógica. Temos também, vale sempre lembrar, o tema do novo marco regulatório do saneamento, que também trará boas oportunidades de utilizar esses recursos, entre outras como o decreto 10.387, bem referenciado pelo Morgan. Então, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando aí desse webinar com vocês, agradecer demais o Banco Interamericano de Desenvolvimento, todas as equipes aí que estiveram envolvidas e vamos dar início à discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Morgan, a Maria Neto. Recordando todo mundo que se quiserem participar e perguntar alguma coisa, a gente tem aí um botão de perguntas e respostas embaixo, e por favor, enviar suas perguntas para a gente poder ir respondendo. Eu vou falar um pouco rápido, um pouco do contexto geral, para a gente poder entrar no mais detalhe, que depois vai tratar a Cíntia. Realmente, esses títulos temáticos, em particular os títulos verdes, mas também os títulos sociais e os sustentáveis mais recentemente, vem crescendo nos últimos 10 anos e, literalmente, eu diria nos últimos 5 anos, vem crescendo exponencialmente a nível global. Na América Latina, esse crescimento também vinha sendo globalmente muito grande. Em 2018, houve alguns problemas de mercado, por mudanças, inclusive, de governo, mas a gente vê também uma tendência muito grande na região, apesar de que a porcentagem, digamos, de emissões de títulos verdes, sustentáveis e sociais da região, sejam muito pequenos ainda com relação ao mercado global. A gente tem, na América Latina, uns 2% aí do mercado global de emissões. Isso, na verdade, demonstra duas coisas, que existe um potencial muito grande, a gente vê o crescimento de interesse, o potencial também muito grande, porque a gente ainda não está usando tudo aquilo que a gente pode fazer em termos de investimentos sustentáveis. E o mercado, a gente vem vendo, de fato, de forma global na região, vem se diversificando também em termos de setores. A gente vai falar um pouco depois, mais sobre os títulos sustentáveis e sociais, comentando um pouco a experiência com o PDBG, mas justamente eu acho que um dos mercados prometores, promessores, sobretudo, a gente considerando hoje a crise que a gente vem vivendo do COVID, é o mercado de títulos sustentáveis, onde as instituições, além das suas obrigações ambientais, que é o caso dos títulos verdes, têm que começar a considerar nos seus investimentos o impacto social, de criação de emprego, de manter as economias, e que na recuperação econômica, provavelmente vai ser um potencial interessante. E amanhã, não é para dar um pouco spoiler, mas a gente também vai ter um outro webinário, com a B3 e com a CVM, nós vamos ter um pouco essa discussão, acho que é muito interessante entender essa tendência dos mercados sustentáveis, também como uma oportunidade de demonstrar que a resposta daqueles emissores que querem fazer investimentos em recuperação econômica, a crise COVID pode ser uma resposta sustentável. O BID vem trabalhando muito, muito proximamente da região latino-americana como um todo, tanto o BID público como privado, para promover o mercado de títulos verdes e sustentáveis. A gente, como grupo BID, apoiou aí uns 20% das emissões de títulos, mas eu queria aqui um pouco ressaltar nessa apresentação, o apoio que a gente vem dando, em particular e trabalhando com as instituições financeiras de desenvolvimento, os bancos de desenvolvimento, como o caso do BDMG, e também algumas das emissões soberanas. Os bancos de desenvolvimento na região foram muito importantes do ponto de vista de inovação. As primeiras emissões, na verdade, de títulos verdes na região foram feitas pelo Banco de Desenvolvimento da Costa Rica e da NAF, no México. Foram bancos de desenvolvimento que começaram um pouco a lançar o mercado. No caso do Brasil, o BNDES, como comentou o Sérgio, que é um papel importante, importante, mas também eu acho que além do fato deles terem sido inovadores no começo de tratar de promover esses títulos verdes e promover o mercado, igualmente eles também foram muito importantes para promover o mercado de títulos sustentáveis. A gente tem o prazer no BID de ter apoiado a estruturação, por exemplo, de títulos sustentáveis na Argentina, com o Banco de Desenvolvimento da Argentina, títulos sustentáveis na Colômbia, com o FINDETER, de títulos sustentáveis no México. No Brasil, esse mercado se desenvolveu também de forma importante. O Brasil representa uns 40% dos mercados de títulos temáticos, verdes e sociais. Não obstante, é interessante ver que o Brasil é um dos países que não teve ainda títulos sustentáveis. E como eu mencionava, essa tendência nova dos títulos sustentáveis, nada mais é que a emissão do título, além de ter a pegada ambiental, possa também ter essa pegada social e de outros impactos relativos aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são muito importantes também quando a gente fala de sustentabilidade, sobretudo no contexto como o que a gente vê hoje de recuperação das economias. O Brasil também tem uma coisa interessante, que foi que a diversificação de setores na nossa carteira de emissões é bastante variada já. A gente tem aqui uma participação, por exemplo, de papel e celulose, as empresas e corporações de papel e celulose foram um papel importante. A gente teve um papel importante também, energia sempre é um pouco o setor tradicional, mas também de agropecuária. Mas como mencionava o próprio Sérgio, alguns setores ainda podem ganhar muito. Por exemplo, agroecionamento hoje ainda não tem muito nesse setor em termos de título sustentável. Então, demonstra um potencial enorme também de a gente poder diversificar essa carteira. Outro potencial interessante em que o BID vem apoiando e trabalhando muito aí no Lab, que mencionou o Morgan, é também considerar os diferentes instrumentos financeiros que existem no Brasil e melhor utilização, por exemplo, desses. Por exemplo, com os CRAs ou com os LCAs, onde a gente vê agora uma tendência crescente de também ter esses títulos como títulos verdes. O BID vem apoiando essas instituições financeiras e apoiando clientes públicos e privados na região, praticamente em todas as partes do que é o mercado. Do nosso ponto de vista, e por isso no começo nós tivemos um papel importante, era importante ajudar que o mercado começasse a ter emissões e ter exemplos de emissões que funcionassem. Eu acho que o BDMG, para nós, é um exemplo importante porque é um banco que a gente vem ajudando a desenvolver justamente um framework em títulos sustentáveis, coisa que a gente ainda não tem no Brasil. Então, a nossa ideia de apoiar a estruturação das emissões é porque isso dá um papel demonstrativo importante. Mas também porque a estruturação da emissão ajuda o cliente, seja um banco, um soberano, uma corporação, a poder entender melhor como é que ele pode estruturar a sua carteira, onde ele tem vantagens comparativas, como é que ele pode. E é muito interessante isso, como o financeiro de um banco começa a entender o valor agregado das suas atividades ter uma classificação, uma visão de resultados verdes e sustentáveis, porque não só facilita a captação, mas a imagem do próprio banco. O BID também vem ajudando a tentar estruturar apoio relacionado à diminuição, basicamente, de percepção de risco, através de garantias. Esse ano, por exemplo, apoiamos a emissão de um título social, o primeiro título social soberano, no mundo, no Equador, onde a gente deu uma garantia para poder fazer um credit enhancement, mas também a gente vem procurando desenvolver modelos inovadores, que é o caso com o BDMG, nós vamos falar um pouco depois, de ver de que forma a gente pode começar a desenvolver mecanismos que pudessem facilitar a emissão de títulos de entidades, por exemplo, como o BDMG, e ter uma carteira importante de projetos sustentáveis. Então, os covered bonds é um potencial que a gente vê muito importante, particular para os bancos de desenvolvimento e empresas públicas no Brasil. Além disso, a gente vem promovendo a diálogos regulatórios, porque desenvolver o mercado local é muito importante, acho que o caso do Brasil é um caso muito interessante nos últimos cinco anos, um pouco como eu mencionava, existe, inclusive, muito potencial ainda de letras financeiras que não estão sendo ainda usadas, e também, obviamente, como banco internacional, a gente vem fazendo um esforço muito grande de poder ser um conector entre a região, os emissores e os investidores. E dentro disso, tem um mecanismo e uma estratégia do BID, que é, de novo, amanhã é um spoiler, se quiserem escutar, nós estamos fazendo um trabalho muito grande de tentar promover maior transparência e boas práticas através de uma plataforma que vai ser lançada em outubro, é uma plataforma que vai estar apresentando informação de todos aqueles títulos verdes que foram emitidos na região, com informação do que foi feito com os recursos desses títulos, para que os investidores possam ver o impacto que estão tendo esses títulos na região, mas também se interessarem por esses ativos e a gente começar a dar mais transparentes. Nesse sentido, como eu falava, o BDMG, para nós, é um pouco, inclusive, uma espécie de um piloto que a gente pode usar para muitas coisas diferentes. A emissão de título é uma forma de captar recursos, mas, como eu mencionava, para nós também, a estruturação da estratégia do banco para captar recursos e depois demonstrar que esses recursos, de fato, resultam em sustentabilidade, para nós é fundamental, não só pela possibilidade de que o próprio BDMG diversifique recursos através de trazer investimentos internacionais em projetos de sustentabilidade, mas também porque, como banco de desenvolvimento, o BDMG pode demonstrar o impacto que ele está tendo com ODSs específicos. Eu acho que isso vai ser um trabalho muito interessante que a Cíntia vai detalhar. Então, assim, para nós, a parte da questão de que, finalmente, o financeiro de um banco começa a entender o valor agregado de que o banco marque as suas coisas, também vem a questão de que esse valor e o resultado desse valor é importante também para os investidores e o banco poder acompanhar esse framework e ter uma estratégia de promoção, não é só a questão de acessar recursos, é diversificação de negócios e o posicionamento do banco. Eu, nesse sentido, queria só fazer, talvez, um highlight de um dos produtos, dos vários que a gente mencionou anteriormente. Eu acho que é o produto que a gente está pilotando com o BDMG, é o primeiro banco que a gente está pilotando esse produto, mas, para mim, é um produto muito importante, porque ele está tentando olhar a questão de integrar, dentro de um banco de desenvolvimento, todas as fases de consideração de como integrar os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas dentro das suas atividades, desde como eu, como banco, me posiciono em que áreas eu vou poder ter um impacto maior, como eu categorizo esses impactos, tanto de ponto de vista positivo como negativo, e eu posso, então, já integrar os temas de governança, como eu posso quantificar e demonstrar o resultado disso, que, como eu falava, em um título, mais e mais os investidores estão procurando isso, e como eu posso também demonstrar para o meu taxpayer, para o meu governo, de que eu, como banco público, estou tendo um impacto setorial, estou tendo um impacto a nível de portafólio. Então, eu acho que, assim, essa ferramenta que a gente está distribuindo, preparando e desenvolvendo juntos com o BDMG, para o BID é um aprendizado, poder fazer isso junto com o BDMG, mas também é um potencial muito grande, ao nosso ver, de poder apoiar aos bancos e aos financiadores inclusive privados, a utilização dessa indexação e dessa integração dos ODS de uma forma mais dinâmica, não só dizer, olha, lá atrás, lá atrás, eu financei e agora vou olhar como é que eu classifiquei, não, como desde o começo eu vejo isso como uma oportunidade, como o banco eu também como me posiciono para fazer uma diferença no mercado. Uma outra coisa que eu acho que é inovadora e para terminar aqui na minha apresentação, desse esforço, é que justamente o framework que a gente desenvolveu aí com o pessoal do BDMG, sustentável, que como eu disse, vai ser, provavelmente, se tudo é certo, né, Sérgio, com a emissão, a primeira emissão de título sustentável do Brasil, ela não é só a emissão de título sustentável, mas ela também tem esse link dos ODSs. Eu acho importante, porque às vezes a gente acha que sustentável é um baralho de gato, que entra tudo, não, é um sustentável que não é um greenwashing, não é um washing de sustentável, é um sustentável com impactos muito claros, com QPAs muito claros, e de novo, a nossa percepção crescente do setor de investidores internacionais é governança, muito importante, ESG, mas também ter impactos claros de onde o dinheiro foi. Eu vou terminar por aqui, vou dar um espacinho rápido para o Morgan e para o Sérgio, talvez interagirem comigo se tiverem alguma pergunta, para depois passar para as outras apresentações. Ótimo, Maria, muito obrigado. Eu gostaria, você citou lá na sua fala a ideia de títulos sustentáveis, também fala um pouco sobre títulos verdes, pode falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois, e também nessa fala aclarar se essa nomenclatura já é consagrada no mercado, quer dizer, os investidores já estão acostumados a essa diferenciação, e se puder, então, comentar isso e um pouco porque o framework é tão relevante. Obrigado. Sim, primeiro o mercado sim reconhece que há uma diferença entre títulos verdes e sustentáveis, a ICMA, digamos que é a Associação de Mercados Capitais Internacional, é, digamos, a entidade que lançou esses protocolos no começo. Existem muitas metodologias por aí, taxonomias, sobretudo no que são títulos verdes, mas se a gente tomar a ICMA como uma base mínima, os princípios gerais desses tipos de títulos, o primeiro título criado, de fato foram os títulos verdes e por isso que o mercado dos títulos verdes também é mais conhecido e muito maior como mostrei lá no começo. Mas os títulos verdes, apesar de muito importantes e ter uma relevância cada vez maior com as metas de Paris e que os países querem mostrar que eles têm um impacto ambiental positivo também com toda a questão de biodiversidade na nossa região, eles são limitados somente ao impacto ambiental. Ao mesmo tempo que haviam os títulos verdes, já haviam começado esse esforço e o ICMA desenvolveu e esse ano inclusive revisou por causa do Covid a noção de títulos sociais. Os títulos sociais, por sua vez, obviamente impactam e olham também para o Banco de Desenvolvimento coisas importantes como redução de pobreza, acesso a serviços básicos, etc. E mais recentemente, eu diria nos últimos quatro anos, se desenvolveu uma estrutura de títulos sustentáveis, quer dizer, a ICMA reconheceu que existem títulos sustentáveis que são títulos verdes e sociais e mais recentemente, inclusive, um link mais específico nos títulos sustentáveis a uso ODS, como é que a gente pode mostrar dentro dos títulos sociais os resultados, que a gente chama os QPIs relacionados a diferentes ODSs. E recentemente, inclusive, a semana passada e algumas outras entidades, como o PNUD, Nações Unidas, vem promovendo também outras estruturas que possam dar mais detalhes sobre isso. Eu acho que o que é mais importante no final é o título verde é importante, resulta na resposta à mudança do clima, o título sustentável não quer dizer que não tenha verde, ele pode incluir o impacto verde e o impacto social e o impacto ODS. O impacto ODS pode ser muito mais amplo, porque além de questões, por exemplo, da pobreza, pode incluir gênero, pode incluir as 17 diferentes áreas, pode incluir acesso à água limpa, enfim, pode incluir diferentes tipos de metas que, em termos de envolvimento, sejam tão importantes quanto as ambientais. Então, é um título importante, ao meu ver, porque ele abre um espaço também para reconhecer ambas dimensões, social e ambiental. Sérgio? Maria, você falou aí um pouquinho e a gente sabe que já tivemos algumas emissões de títulos verdes aqui no Brasil, você referenciou alguns setores de industriais que empresas fizeram emissões. Eu queria saber se nós já tivemos emissões de títulos sustentáveis no Brasil, se você poderia falar um pouquinho disso para nós e também das emissões dos títulos verdes que já ocorreram aqui. Então, na verdade, títulos sustentáveis não ficar ou não? A gente tem tido visto agora a noção que você mencionou de títulos ISG, mas não são títulos sustentáveis no sentido de terem feito esse QPI de olhar o impacto específico, por exemplo, com relação aos ODS. A gente sabe que existe muito interesse, sobretudo, faz muito sentido as instituições financeiras de desenvolvimento, como é o caso do BDMG, faz muito sentido que elas buscassem olhar o seu impacto como ODS porque elas, de fato, pelo seu DNA têm que demonstrar esse impacto. Mas, de fato, o trabalho ainda está por vir. No Laboratório de Informação Financeira, a gente desenvolveu, inclusive, um guia sobre como é que poderiam as instituições participar do mercado sustentável, mas acho que existe, de fato, inclusive, um trabalho de educação financeira, um trabalho importante, inclusive, não só no LAB, mas em geral, de promover o conhecimento maior no mercado sobre isso. a nível internacional, cada vez mais os investidores se interessam por isso, como eu falei, inclusive, com relação à situação específica do Covid esse ano, a maioria dos títulos estão tendendo a ser nesses títulos climáticos, sociais e sustentáveis e a gente tem tentado promover esse link com o ODS por conta disso. Se não houver mais perguntas, eu vou, então, passar para o Bernardo, Guia Moro. O Bernardo, ele trabalha na nossa área de relações exteriores e vai contar um pouco justamente do esforço do BID com relação aos ODS na região. Por favor, Bernardo. Muito obrigado, Maria. É um prazer estar neste convite com vocês no webinar de hoje. Parabéns pela organização e pela temática com o nosso parceiro BMDG que é um parceiro de longo data para o BID. Eu vou compartilhar com vocês uma aqui na apresentação que a gente tem. Um segundo. queria focar hoje em brevemente o escritório de parcerias da arquitetura do BID tem um foco fundamental de apoiar as nossas áreas operativas do grupo BID para mobilizar maiores recursos para ampliar o impacto da atuação do BID na região. Nesse tema trabalhamos muito perto com as áreas operativas e queria comentar fundamentalmente hoje a nossa agenda inovadora na redução da lacuna de financiamento dos ODS da América Latina pero em particular essa uma ferramenta que a gente está desenvolvendo para medir o impacto das ações sustentáveis nos ODS que a Maria começou a falar e que a gente está começando a desenvolver. Em primeiro lugar gostaria de contar que o BID vem trabalhando uma agenda forte de mobilizar recursos para combater essa laguna de financiamento dos ODS na América Latina. Para isso mencionarei alguns exemplos concretos sendo um deles a ferramenta que falamos e ao final também a gente vai comentar abordar mais detalhes como vai ser testada no portafólio do BMDG. Como muitos de vocês sabem o mandato de Adis Abeba insta as MDBs irem além dos empréstitos tradicionais a fornecer assistência técnica e orientação políticas e instrumentos financeiros para canalizar recursos públicos e privados em direção aos ODSs. Apenas para citar alguns números no 2019 OVIGI mobilizou 4.400 milhões e formalizou colaborações com mais de 30 instituições para mobilizar recursos e colaborou nos passados 10 anos com mais de 500 parceiros. Dado seu mandato de promover o desenvolvimento sustentável o grupo OVIGI está comprometido em investir seus próprios recursos para ajudar a minimizar os riscos e também abrir caminho para o maior investimento privado em América Latina e no Caribe. Em términos de desenvolvimento a gente encontra cada vez mais que a cooperação internacional fica com recursos cada vez mais escassos especialmente para regiões de ingressos médios mudando cada vez mais a financiamento reembolsável em lugar de donações. Além disso a gente acha uma oportunidade muito grande nos mercados com as mudanças dos investidores que estão procurando fazer investimentos sustentáveis e responsáveis. Um exemplo disso é que hoje a gente tem em cima de 20 bilhões em português e 20 trilhões em inglês de recursos um quarto dos recursos totais que estão manejados por investidores profissionais dedicados para a ESG uma massa muito importante que se a gente procura orientar para as nossas oportunidades sempre vai ser uma fonte muito importante fundamentalmente se alinha com o esforço de ODS onde a América Latina tem que dar oferecer oportunidades ótimas para ter um impacto nos ODS particularmente por nossa situação particular é uma região que tem uma biodiversidade muito grande que tem um terço de água de água do mundo que tem uma matriz de energia limpa que tem uma importância suprema em termos da segurança alimentar global brevemente comentar que o BID vem trabalhando alguns exemplos em termos de finanças sustentáveis o BID desenvolveu um índex América que é um índice que é o primeiro índice que desenvolveu um banco multilateral que mide em as dimensões social, ambiental de governança e também de desenvolvimento os stocks os valores das companhias cotadas que investem na América Latina que sejam elas globais e sejam elas multilaterais não como dois que sejam dois uma a gente tem uma a gente se pode poner mute esse índice desenvolvido pela Universidade de Colômbia Reuters e também esse network é publicado anualmente e presenta um ranking das seis corporações cotadas em bolsa mais sustentáveis em dez categorias de negócios o índice já foi adotado pelo mercado de valores da Argentina e a gente trabalhando com o México também para a adaptação também para o mercado mexicano a gente também trabalha com o Sustainable Development Solutions Network e o organismo das Nações que trabalha com as Nações Unidas para medir o impacto dos ODS dos países para desenvolver uma métrica de distância objetivo com respeito aos ODS a nível de projeto sobretudo em infraestrutura a gente está trabalhando nessa linha e já tem uma metodologia que a gente tem desenvolvida para isso o BIDI também vem trabalhando com parceiros com parceiros como Canadá e Reino Unido em fundos que permitem também absorver diminuir os perfis de risco nos projetos sobretudo na infraestrutura para trazer melhorar a potencialidade de mobilizar recursos privados para acompanhar nosso financiamento a gente vem trabalhando esses projetos incluso no caso do Brasil já há tempo atrás e também a gente queria fundamentalmente agora compartilhar com vocês um novo modelo que a gente achou uma experiência sumamente bem sucedida na Holanda que a Universidade de Tilburg desenvolveu um índice que permite uma ferramenta que permite medir a alinhação e impacto dos projetos a nível dos ODS e a gente conjuntamente com a divisão de mercado de capitais a divisão de mudança climática do BIDI e nosso escritório de parcerias e mobilização de recursos adaptamos conjuntamente com consultores holandeses e desenvolvemos essa ferramenta para tratar de como podemos medir o impacto pelos ODS em projetos a nível já de um banco e sobretudo banco que financia projetos a nível subnacional a nível estatal a gente quer para você brevemente apresentar essa metodologia que basicamente permite a ideia a ideia é que as cidades por exemplo pudessem apresentar seus projetos mais sustentáveis alinhados por ODS a fim de receber financiamento mais concessional por meio do mecanismo de aumento de crédito ou seja uma garantia da primeira perda garantia não financiada depósito bancário investimentos âncora etc no entanto a questão foi levantada como esses projetos podem ser identificados ou calificados para responder a sua pergunta foi necessário desenvolver uma metodologia uma ferramenta de classificação que é o primeiro passo como funciona a medida a metodologia priorizará os projetos com base no potencial dos ODS pois nem todos os projetos elegíveis fazem contribuições iguais aos ODS os projetos que gerarem maior impacto nos ODS são priorizados a metodologia de classificação dos ODS avalia tanto o impacto potencial de investimento de maneira geral quanto nos ODS que a subregião onde o projeto vai acontecer precisa urgentemente abordar de maneira que alinhe os esforços com as prioridades locais essa abordagem permite uma sintonia fina fundamentalmente são três etapas em isso a primeira etapa prioriza os projetos quanto a seu potencial impacto em necessidades locais os impactos são avaliados através de dois indicadores principais um conjunto de subdimensões esses dois indicadores principais são o qual é o potencial do projeto para avançar com as ODS e o projeto contribui para os ODS que são uma necessidade local em segunda etapa analisa os projetos quanto ao cumprimento dos padrões de sustentabilidade do BID que consistem fundamentalmente em quatro pilares sustentabilidade econômica financeira sustentabilidade social sustentabilidade ambiental e de resiliência climática e sustentabilidade institucional a terceira etapa quantifica as contribuições dos projetos para os ODS em scorecards dos ODS específicos do projeto também como a lista dos impactos potenciales negativos com conformidade aos padrões de sustentabilidade a etapa final monitora os impactos nos ODS de todos os projetos do portafólio da gente agora nossa parceria com o BDG é de larga data como falava o Sérgio e tem muitas coisas que a gente tem bem sucedidas no passado mas agora a gente acha uma oportunidade enorme para frente e hoje a gente fica feliz que estamos assinando esse novo Moiu e onde a gente vai poder aplicar essa ferramenta para mesurar os projetos impactos nos ODS de maneira que pode gerar novos instrumentos e produtos financeiros alinhados com o ODS para catalizar investimento privado para seu banco e sua região além disso a gente buscará também transferir com essa nova etapa de parceria com você conhecimento para mesuração das contribuições ao ODS elaboração de mesmos de financiamento para PPPs e também obviamente estruturação emissão em títulos verdes e sustentáveis somente para fechar queria agradecer o convite felizes pela parceria e também muito obrigado por todo o apoio recebido nesta etapa e pelo convite novamente Obrigada Bom dia por todo esse trabalho da ferramenta sem mais demoras eu queria passar para a Cintia que tem sido uma grande colaboradora excelente até amiga depois de tantos trabalhos junto com a gente para mostrar especificamente um pouco justamente o que tem sido feito pelo BDMG na prática Bom Maria muito obrigada compartilho também toda a parceria tem sido um prazer trabalhar nesse projeto um aprendizado imenso boa tarde a todos é realmente uma honra participar de um evento que trata do processo de elaboração emissão de títulos sustentáveis eu gostaria muito de agradecer ao BID pelo convite o objetivo aqui é apresentar de forma rápida a experiência do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com esse recente trabalho de identificar levantar e preparar esse framework de títulos sustentáveis que iniciamos em outubro de 2019 e concluímos ontem com a publicação no site do BDMG que convida a todos também para acessar e conhecer todo esse trabalho eu também queria dar boas-vindas aos 160 participantes que estão aqui nos escutando e cumprimentar principalmente os colegas do BDMG que estão aí e vêm trabalhando e também nos apoiando nesse projeto gratificante só falando um breve contexto só dando um breve contexto do BDMG já comentado pelo Sérgio a gente é um banco subnacional com mais de 58 anos de trajetória que percorreu diferentes momentos da economia de Minas e do Brasil e agora tem esse compromisso de atuar com um banco de desenvolvimento subnacional que conecta então as necessidades locais a essa agenda de desenvolvimento global essa agenda de desenvolvimento sustentável por estar mais perto dos clientes e das necessidades locais atendendo empresas que vão desde micro e pequenos negócios até grandes investimentos de grandes empresas assim como o setor público percorrendo os 853 municípios de Minas Gerais o banco ele tem trabalhado para conhecer e apoiar de melhor a melhor forma dos clientes atuarem suas estratégias de negócio sempre buscando essa conexão com as práticas ambientais e sociais e aí eu acho que num momento de desafios atuais a gente com os desafios que a gente tem hoje a gente tem trabalhado para atuar de forma anticíclica dados bem rápidos do banco mais de 6 bi de carteira mais de 23 mil clientes ativos estando presente em 87% dos municípios mineiros e mesmo nesse momento a gente atuou com mais de um bilhão de desembolsos nesse primeiro semestre atendendo a mais de 4 mil clientes com um crescimento de quase mais de 90% em relação ao primeiro semestre de 2019 e aí nosso objetivo nesse contexto desafiador que a gente vem se incendiando é realmente conectar a estratégia do banco à agenda local e para isso a gente tratou três objetivos essenciais na nossa estratégia como comentado pelo presidente a primeira é de estimular os investimentos sustentáveis em Minas e para isso a gente tem que construir produtos financeiros inovadores para esse fim aumentar os investimentos que possibilitam a diversificação da carteira de investimentos do PDMG associada a mandatos mais sustentáveis das empresas captações também relacionadas a esse fim por isso a importância dos títulos sustentáveis um segundo ponto como a Maria colocou a importância das ferramentas de monitoramento e avaliação para identificar marcar as operações elegíveis e principalmente mensurar em termos de benefícios claros não só a parte do cronograma econômico financeiro que nós bancários aqui já estamos tão acostumados mas sim os benefícios e diferenciar a forma que essas operações como essas operações entram de forma ex-ante para poder fazer um enquadramento mais relacionado com as adicionalidades ambientais e sociais de cada projeto por fim como já colocado pelo presidente a gente pretende também potencializar o potencial das parcerias cooperações técnicas e para inovar nesse tema a gente precisa estar próximo das organizações que compartilham esse DNA de sustentabilidade como já colocado a gente abriu várias frentes de trabalho com o BID em 2019 esse slide já estava aí na apresentação da Maria eu acho que foi uma oportunidade muito grande a gente trabalhar nas três frentes combinadas que abriram essa revisão de um framework que é criação de um framework sustentável então conectado a agenda global de desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável tivemos o apoio da CIPAW e da Sustainalytics pensando nos indicadores de impacto nessa agenda de monitoramento como a Maria colocou a gente abriu a frente de cooperação técnica para a construção da calculadora de carbono que também finalizamos na semana passada e foi um grande sucesso lá no banco com o apoio da UEI e da Plantar Carbon e também estamos aí em andamento com esse diagnóstico de sistema de monitoramento e avaliação além dessas cooperações essas três cooperações essas frentes de trabalho linkadas a gente teve a cooperação jurídica para a construção dos títulos sustentáveis e esse modelo para a consecução de parcerias públicos privadas para o tema de eficiência energética e energias renováveis então já entrando mais no tema do framework ODS eu acho que desde a primeira emissão dos Green Bonds pelo Banco Mundial lá em 2007 a gente teve uma revolução no mercado de finanças com várias inovações financeiras e o framework que a gente construiu no BDMG ele certifica a consonância da parte do portfólio do banco então com tanto a parte social com a parte verde então demonstrando a conexão com os objetivos de desenvolvimento sustentável e além de permitir a emissão de títulos ele dá diretrizes claras sobre os critérios de elegibilidade o que é possível incluir o que não é possível é sempre bom a gente pensar que por se tratar de um framework que conecta social com ambiental não pode haver conflito entre essas duas frentes então esse é um ponto super importante também ele mostra claramente quais setores são excluídos então tem impactos negativos e claro coloca essa indicação para os reportes de impacto para os indicadores para os KPIs e aí a gente vê como a lacuna de emissão dos títulos sustentáveis no Brasil representa uma oportunidade para a gente mostrar essa ligação de portfólios de bancos de desenvolvimento como nosso como a Maria colocou muito além de possibilitar a emissão de títulos ela garante o aprendizado para instituições como a nossa de como a gente pode visualizar a carteira e o portfólio de bancos de forma diferente e aí ontem a gente concluiu todo esse processo de elaboração mensuração identificação do portfólio e também contando com a certificação de segunda opinião da Sustainalíticas e lançamos na página do BDMG tanto nas versões português e inglês o framework com todos esses critérios como também o parecer de segunda opinião concedido pela Sustainalíticas convido a todos a conhecer acessar que a gente pode depois entrar em mais detalhes sobre todo esse processo e entrando um pouco aqui como a gente construiu e como a gente enxerga a carteira do BDMG hoje através desse framework com o DS construído né então para construir o framework é importante contar que a gente analisou de forma exposto então após a concessão dos empréstimos né e utilizando uma combinação de critérios como CNAE porte do beneficiário finalidade da operação IDH regionalização né a gente utilizou uma série de combinações foi possível identificar 11 categorias que têm objetivos sociais e ambientais muito claros né então as categorias sociais básicas as categorias sociais elas abrangem aí serviços essenciais básicos como saúde educação né abrangendo projetos municipais ou concessionários de serviço público também projetos de urbanização né que tem um componente inclusivo e sustentável então projetos de praças espaços urbanos nas cidades que a gente vê o financiamento lá no BDMG uma parte agora uma parte considerável da carteira que a gente tem atuado muito né que é a geração de emprego com um financiamento claro para micro e pequenas empresas e com um foco também no empoderamento socioeconômico trazendo um aspecto de inclusão de gênero no ODS 5 né e também uma categoria bastante interessante que é como a gente trabalha com produtos de recuperação econômica após desastres né então citando exemplos aqui como o BDMG ele tem atuado em relação a roubimentos de barragens da mineração de mineração aqui em Minas Gerais por exemplo ou com crédito destinados aos municípios ou empresas e regiões que decretaram situação de calamidade devido a chuvas aqui no início do ano né ou com empréstimos para recuperação de empresas na situação de pandemia que a gente se encontra por exemplo então essas a gente vê todo esse trabalho e toda essa identificação de um portfólio voltado para esses objetivos que atendem então os ODS 5 4 3 11 né 8 e o portfólio as categorias verdes que aí já são mais conhecidas pelos Green Bonds né com 5 categorias né então agricultura sustentável em cada ODS 2 energia renovável e eficiência energética saneamento que abrange tanto a parte de tratamento de água acesso a esgoto e projetos de resíduos sólidos né a parte de transporte limpo e os projetos de prevenção e controle da poluição que estão ligados a tratamento de resíduos industriais projetos de reciclagem né entre outros casos colocando né construindo toda todos esses critérios de elegibilidade a gente chegou numa conclusão de que o portfólio do BDMG ele estaria conectado a 13 dos 17 ODS e 28 das 169 metas existentes com cerca de quase 30% da carteira do banco então isso possibilitou a gente enxergar exemplos da nossa atuação de outra forma né então por exemplo a gente ilustra toda essa atuação nossa com exemplos de geração de emprego né então nossa atuação com pequenas empresas em uma plataforma digital hoje a gente consegue ver por forma de empregos atendidos né quantas empresas foram atendidas mais de 180 milhões desembolsados sendo que mais de 50% são para empresas que faturam até 360 mil ou seja micro empresários né nessa linha também voltada para pequenos empreendimentos e atendendo o ODS 5 de gênero desde 2018 o BDMG ele tem uma linha voltada para empreendedoras mulheres que possuem mais de 51% da sociedade de micro pequenas empresas né hoje a gente já tem mais de quase 60 milhões de saldo voltados para o projeto de inclusão de gênero mais de 650 empresas empreendedoras atendidas no primeiro semestre né linhas de saúde ligada ao ODS 3 recentemente criadas devido à pandemia né mais de 70 milhões desembolsados para hospitais então assim a gente tem outra visão aqui do setor de saúde e já citando um pouco do portfólio verde né a gente tem trabalhado com linhas do Banco Europeu de Investimento com foco em energias renováveis então a gente além de olhar para o nosso valor desembolsado a gente trabalha também olhando aqui se essa energia ela foi solar hídrica eólica né com foco bastante grande na energia solar dedicada aqui ao norte de de minas e gerando energia que equivale aí no nosso primeiro semestre equivale ao consumo anual de mais de quase 22 mil domicílios né se a gente entrar numa média e evitando aí mais de 76 mil toneladas de CO2 durante a vida útil desses projetos então aqui é só um exemplo de como a gente pode ver a carteira do banco relacionada aos ODS né já finalizando já partindo para finalizar é esse foi todo um trabalho expost né mas é muito importante a gente construir processos de enquadramento exante né como a gente os projetos que estão chegando hoje como a gente categoriza como a gente enquadra esses projetos já tendo o olhar de ODS né então a equipe interna do banco trabalhou numa metodologia com uma taxonomia quase que própria vinculada aos projetos mais comuns né do BDMG os projetos que já existem partindo então do tema de sustentabilidade ou social e chegando até o indicador de impacto né a partir dessa taxonomia que é toda classificada pelos analistas na área de operações do banco a gente consegue então separar a gente incluiu isso nos sistemas né o que seria dedicado aos ODS e o que não seria dedicado aos ODS já colocando os valores potenciais de geração de energia de redução de emissão de população atendida de alunos atendidos eu tô falando de um projeto de educação enfim então eu acho que essa combinação de estudar o portfólio de uma maneira expost pra construção de um título sustentável combinada com a colocação de uma metodologia ex-ante pra classificação de projetos fez toda a diferença nesse trabalho nosso né e aqui já partindo um pouco pra fechar né eu acho que é existe um ponto de ruptura que a gente precisa caminhar os nossos negócios pra uma economia mais sustentável os bancos de desenvolvimento como colocado pelo Maria pelo presidente Sérgio pelo Morgan pelo Bernardo eles são fundamentais né nesse processo nesse sentido hoje mesmo que a gente tenha uma preocupação genuína e imediata com liquidez contingências né e toda a incerteza relacionada ao pós-pandemia eu acho que a gente não pode perder o foco né e garantir as oportunidades pra construir essa transição de uma transição econômica né relacionando aí o capital energia água enfim pra uma retomada mais sustentável né falando um pouquinho desses desafios né que a gente enfrentou eu acho que é preciso ter uma prioridade estratégica como o BDG construiu então definir metas priorizar o DS a perseguir né avançar muito nessa agenda de monitoramento e avaliação com indicadores capazes de capturar esses benefícios né e também criar uma cultura organizacional né nas instituições financeiras que vai muito além do acompanhamento físico e financeiro dos financiamentos né então já que o recurso que a gente investe hoje né ele traça os caminhos da atuação de empresas públicas e privadas no futuro né então por isso a importância da gente construir esse caminho agora queria agradecer muito novamente né o convite e o apoio indispensável da Maria das equipes do BID e aí passar a bola pra vocês de novo muito obrigado viu Cíntia eu acho que algumas perguntas a gente tem muitas perguntas aqui infelizmente o tempo já tá acabando na verdade já acabou então não vai dar pra responder todas agora aqui nós vamos responder por escrito também tá mas eu acho que algumas perguntas que foram feitas até pra mim foram respondidas indiretamente pela Cíntia perguntas sobre como é que a gente faz em que momento começa a olhar a questão de emissão num título tem que ver um pouco do começo no projeto não quer dizer que é um projeto que às vezes já tá maduro poderia até se beneficiar de considerar integrar o conceito verde ou sustentável também no momento mais tarde mas o ideal é pensar num começo porque um pouco que contava aqui a Cíntia a importância também de considerar isso não só como um potencial pra emissão mas o investidor vai querer ver também o resultado ele vai querer saber quantos kilowatts horas foram realmente resultado do investimento como essa informação tá sendo coletada o que foi feito com o recurso né então o entender da oportunidade de como eu apresento o meu pacote de projetos pra procurar títulos e como eu certifico necessita de um trabalho no decorrer do programa inclusive relatoria um tema muito importante porque o ano passado o BID nós fizemos um trabalho com a CBI fazendo uma análise e por isso que a gente tá promovendo essa plataforma de transparência de como estão se relatorando os impactos e as informações das emissões e um dos resultados foi que muitos poucos dos emissores estavam fazendo relatoria completa do uso dos recursos isso pode criar um problema de incerteza no mercado né também vieram umas perguntas Morgan sobre que a gente tá apoiando Minas né quais seriam as oportunidades de apoiar outros estados e outras outras entidades na mesma área Essa é uma pergunta muito boa importante lembrar que o BDMG também atende vários estados ao rededor né como o Sérgio sempre coloca aí acho que são sete então nesse contexto com esta operação aqui a gente vai atender um conjunto importante de estados lá em sudeste mas além disso temos um foco nacional é certo e por isso a gente está trabalhando com a CVM de fato de uma forma muito estreita também com o LAB para desenvolver os reglamentos e enfim promover o mercado a nível nacional além disso no escopo mais amplo dos títulos verdes também a gente já tinha apoiado várias emissões aqui Electrobras para só comentar um e temos muito interesse em ser atores relevantes neste espaço tanto assim que a gente tanto com na premissão acompanhamento a estruturação quanto com relação até investimento investidor âncora a gente pode participar então estamos aqui para longo prazo e achamos que como bem colocou a Maria no seu momento achamos que esse mercado tem um futuro brilhante aqui no Brasil e queremos promover e acompanhar e ser um ator relevante para acompanhar o Brasil no seu desenvolvimento obrigado Maria obrigado e Sérgio a pergunta que vem então um pouco indireta já era vai haver essa emissão quais são os planos do BDMG em termos de tempos da emissão quais são as previsões agora nós estamos no momento zero no sentido de que a gente tem os elementos que dão lastro a essa emissão com credibilidade a second opinion a opinião externa que eu acho que é fundamental para isso a gente já fez uma revisão das emissões que ocorreram de green bonds que é o que a gente tem de analogia de títulos verdes bem sucedidas conhecemos tanto de bancos privados bancos de desenvolvimento e empresas aqui do Brasil que emitiram lá fora em alguns casos na forma de private placement em outros em bolsas de Luxemburgo e de Londres mas há outras possibilidades também em outros lugares do mundo onde poderíamos fazer esse tipo de emissão a gente está em contato a nossa ideia é começar a trabalhar nisso imediatamente para a gente poder ter um resultado aí num prazo de mais ou menos uns 12 meses um prazo que tem que ser flexível já que a gente vive uma época um pouco difícil do ponto de vista de viagem e contatos mas esse é o horizonte temporal que a gente está trabalhando nesse momento e só aproveitando para complementar uma beiradinha da pergunta do Morgan que a Associação Brasileira de Desenvolvimento eu tenho a oportunidade de ser o primeiro vice-presidente a BDE é a parceira integra o esforço do Lab e portanto o nosso esforço aqui será compartilhado com os bancos de todos os estados brasileiros de desenvolvimento agências de fomento os bancos regionais banco do Nordeste BRDE banco da Amazônia banco do Brasil desenvolve São Paulo enfim todos os parceiros que integram a BDE Fomento Paraná Badesc Bandes do Espírito Santo enfim tem muitos parceiros difícil de nominar todos mas a gente tem um esforço contínuo de troca de informações então certamente a ideia não é que sejamos exclusivos mas sim que a gente possa criar um mercado possa criar uma dinâmica de emissões recorrentes para mobilizar recursos para projetos sustentáveis aqui no Brasil dando uma resposta contundente criando uma alternativa de financiamento ao desenvolvimento de alto impacto então para um pouco terminar porque a gente infelizmente passou muito rápido algumas coisas nós vamos passar para vocês algumas perguntas eram um pouco acerca de quais são as práticas específicas ou os melhores indicadores por exemplo para títulos sociais algumas perguntas qual o processo completo que se deveria fazer algumas coisas primeiro o guia que eu falei que foi desenvolvido com o Lab a gente vai pôr o link aqui na resposta para todo mundo que dá um pouco uma ideia justamente desse processo e do que foi feito até agora amanhã como eu já fiz um spoiler nós vamos ter um webinário adicional organizado junto com a Bolsa com a B3 com a CVM com a Associação Internacional de Bolsas de Valores para falar um pouco do mercado de títulos sustentáveis e também um pouco da crise Covid então nós também vamos estar pondo aí um link porque amanhã justamente a ideia é um pouquinho mais no detalhe de quais são os processos que tem que se passar quais são os critérios desses títulos então talvez é possível amanhã poder quem tiver interessado aprender um pouquinho mais sobre isso também Sérgio a gente vai distribuir a informação do framework de vocês que ficou público hoje e eu acho que muitas das perguntas aí acerca de que metodologias vocês usaram como foi feito a Cíntia fez uma apresentação mas de repente quem tiver curioso pode ver o framework que foi inclusive como diz a Cíntia verificado então vocês lá podem ter toda a informação acerca também da metodologia já está no nosso site isso então a gente acordou todos esses links web e do lado do BID também o BID tem uma plataforma que se chama Green Finance Slack que é uma plataforma abrangente sobre a questão de financiamento verde que é disponível em português espanhol e inglês e ela tem muita informação sobre as tendências do mercado de títulos verdes sustentáveis além de financiamento verde biodiversidade etc então recomendo também a quem tiver interesse de ver um pouco as tendências disso aí o que o BID vem fazendo é uma página web que coleta inclusive hoje o trabalho não só do BID público como o privado fica aqui então a promoção também não mais nada agradecer a todos talvez só Bernardo muito obrigado pela apresentação regional agradecer muito também ao Sérgio e a Cíntia toda a colaboração e Morgan não sei também aí entre você e Sérgio só uma palavra de adeus Sérgio se você quiser fazer uma depois de você colocação ok tudo bem então eu agradeço mais uma vez a nossa parceria Sérgio e a a todos vocês por acompanharem aqui a gente tem uma uma um sentido de optimismo muito forte desta parceria desta nova etapa desta parceria e achamos um parceiro fantástico no BDMG que com certeza vai vai abrir trecho com 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 esta nova exploração da uma fonte muito relevante de financiamento para desenvolvimento então parabéns Sérgio e obrigado por ter a confiança conosco e e e obrigado a todos que estarem aqui para acompanhar este este webinário foi um grande prazer para nós compartilhar e vai ser daqui para frente também um grande prazer acompanhar a execução e implementação deste ambicioso esforço conjunto obrigado obrigado Morgan obrigado a todos é só agradecer é uma agenda de futuro como o Morgan bem colocou nos traz muito otimismo de poder trabalhar juntos com o BID nesse projeto agradeço imensamente pelo apoio é uma agenda que pode ser replicada em outros estados em outros países a gente vê países inclusive em circunstâncias mais desafiadoras que o Brasil que já fizeram emissões aqui na América Latina na Índia em outros lugares do mundo então vamos trabalhar com ferramentas que tragam resultados concretos e ajudem no desenvolvimento do nosso país alinhado com as melhores práticas internacionais com a agenda 2030 os ODS e a agenda toda de Alisabeba que o Bernardo também bem colocou muito obrigado pela confiança e vamos juntos no jeitinho mineiro de ser um abraço a todos muito obrigado obrigado um abraço boa tarde obrigado tchau obrigado tchau tchau